Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Pode fazer os banners dos nossos canais Olha só, cai na calceta então Vamos fazer assim, eu já vou te adicionar aqui Daí depois eu passo os outros Pra você adicionar eles, tá bom? Deixa eu demorar Ô maluco, não vamos roadhog ir isso aqui não Esse mapa aqui é ruim Eu vou usar Eu e a Cat, a gente é amigo faz tempo O Leo, eu conheci ele e ele acabou conhecendo a Cat E eu conheci o Leo por causa do Bane Não tem como não gostar de mim Principalmente pela história do campeão brasileiro de Yoyo Ah, mas eu não consigo não Eu canso fácil Gente, pra quem sabe do campeão de Yoyo, eles não tão mais namorando, tá bom? A gente não tava namorando, a gente só tava tipo brincando Yoyo Tendo feliz, sério Brincadeira de médico, gente, então Que horror, né? o meu tem que ficar apertando porque eu xingo muito então eu fiz da boca e não tem não tem problema não tem problema nossa live é para maior é só não pode falar tipo é muito difícil eu não consegui formular uma frase sem xingar pessoal da live da cat cat não é da cat se alguém for ver a minha live deixa porque eu parei de gravar para mim fazer minha live não vê é não ver não existe mais tipo foi me dá host mano eu não sei fazer essas porra eu tenho que aprender a fazer tudo isso ainda eu quero que acabando essa partida você vai me dar um tempinho para mim pegar bebida também quero pegar crianças não bebam crianças não bebam é feio tá bom a gente faz isso porque a gente tem maioridade e eu e a catarina a gente tem 37 tá isso é maioridade é o que a maioridade o arão tá na Disney rolando o contato visual carlos quantos anos você tem vamos conversar também vamos falar de idade novo eu tenho 28 eu tô na crise dos 30 velho eu tô morro ele tem voz de bebê eu 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 peço é tipo você trabalha eu falo alguma coisa eu falo que eu acho que olha a voz do leo mano você tem uma voz de jovem você é voz de homem que dele ela falou que você não tem voz de homem é de menino em mim também não tem tipo voz de criança mas ele tem voz de adolescente é então por isso quando você trabalhava eu fiquei meio surpreso assim morri morri pra caralho vai rolar namoro aí a minha live caiu o que tá não tá rolando aqui o Wesley falou que vai dar namoro é você e o aron tá só pra vocês foram pra ficar bem claro ah tá bom brincadeira de médico é que é bom abra um fogo e aí e aí e aí a gente poderão muito com a brigita mas para quem sabe jogar ela não tá gostosinha em e aí a brigita é bem gostosinha só nada a brigita é foda demais cara mano mano não tinha uma semana que a brigita tinha saído eu entrei no tango e a primeira coisa que eu vi foi foi a brigita de maneiras que eu não queria ter visto eu já vi uma peça com a fara e a moeda com a verde eu tento não ver do road hog do winston porque eu fico meio assim mas mano eu já vi de todo mundo ai que medo esse eu não vi ainda que medo geralmente geralmente é tipo o winston com a tracer e o road hog do game é sim como odeia a tracer cara a tracer é chata de m eu só gosto da namorada eu gosto da namorada eu gosto de ver a do soldado e a do do ah não do reaper eu gosto muito do lord do mccree cara eu fiz uma pintura da sombra e uma do mccree depois eu mostro pra vocês uma pergunta cê ganha bem com esse trabalho aaron cê quer um sugar daddy mano ptk 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 Ok, jogou o Vitor. Se for o Vitor, tá indo. O Cat, abre a porta e vou espancar essa criança. Nossa, meu. Quanto que tá o escorta? Três a um, né? Cat, para a live aí e entretenha o povo. Já volto. Ah, tá com o outro que tá doido aqui pra mim. Para a fila. O meu irmão falou de carregada. Arthur, em que ano cunha, meu? Quatro environmental kills. Nossa, e palavrão. O Family Friend. Family Friend. Family Friend. Aham, aham. Aham, aham. Mano, a stream não caiu, seus animais. A galera me deixa muito nervosa. A stream caiu, ai, ai, ai. Ah, o Aaron pediu pra tirar, né? Ai, ai da bem. Ai, ai, ai. Ai, ai. �.